Em janeiro, entra em cartaz o festival de sucessos e os melhores filmes tem ingresso garantido. Cidade de Deus, O Retorno da Múmia, Jurassic Park 3, Sinais, Divisão de Homicídios, Infidelidade, O Homem que Copiava, Por um Fio, O Chamado, Não é Mais um Besteirol Americano, O Conde de Monte Cristo, Empurralada, American Pie, O Casamento, O Júri, Uma Linda Mulher, Os Normais, O Filme, A Casa de Vidro, Eu, Eu Mesmo e Irene, Show de Vizinha, O Escorpião Rei, O Quarto do Pânico. E pra começar, nesta terça tem um campeão de bilheteria do cinema nacional, Dois Filhos de Francisco, filme inédito. Em janeiro, só tem sucesso nas suas noites com o Festival de Sucessos.